Oi, olá, olá! Gente, vídeo hoje na Loja do Balo, Rua Miller 321. Loja do Balo, tradicional, aqui no Brás, confecção própria, moda boutique. Gente, a vitrine está divina! A loja só trabalha com tecidos de qualidade. É grande atacadista em moda boutique e está com estoque maravilhoso aí pra vocês comprarem no atacado. É atacadista, é atacado, gente, tanto online quanto presencial. Mínimo 12 peças. Olha como tá a vitrine. Deixa eu chegar bem pertinho. Olha como estão os modelos aqui na Loja do Balo. Olha só esse... Acho que é um macaquinho com uma blusinha, né, por cima. Eu vou mostrar a vitrine e vou entrar pra mostrar também essa coleção, assim, lá na Arara, né, pra vocês verem de pertinho. Olha esse clope de saia de linho. É só linho, tricoline, viscolinho, airflor, seda crepe. Olha essa blusinha, gente. Shorts, alfaiataria. Conjunto, está me parecendo um tricoline. Olha essa calça do conjunto. As peças são PMG, vestindo 42 e 44. Saia. Blusinha, seda crepe. Macacão, em linho. Olha, olha essa blusinha de novo. Vestido, seda crepe. Blusinha, alcinha. Shortinho, em linho. Olha esse vestido. Vai ter variação de cores. Gente, loja do balo. É uma loja grande. E tem muito estoque pra você, lojista, que compra no atacado. Cores variadas, tamanhos. Agora, pro final do ano, você pode suprir a sua loja. Sem medo, porque aqui tem estoque, tá? Fabricação própria. Entrem no Instagram também, que lá tem a modelo vestindo as blusinhas e os lançamentos. Olha, gente. Fabricação própria, tá vendo? Chega aqui, passa pelas meninas, pra elas darem a finalização na peça. Antes de colocar no saquinho. Olha só. Rua Miller 321. Muito estoque pra vocês. Oi, Ivone. Tudo bem? A Ivone, que sempre ajuda a gente nas gravações. Também tá aí, né? Dando o toque final nas peças que chegam da fábrica. E vamos mostrar as peças da vitrine, né, Ivone? Eu já mostrei lá na vitrine os lançamentos. E vamos lá, que já tá tudo separadinho aqui pra vocês. Gente, vamos começar mostrando, então, as peças da vitrine, os lançamentos. Então, vamos, Ivone, pra começar por essa blusinha. Olha, gente, pra começar dá pra ver a estrutura dela. Olha só, manga bufante. Um detalhe, ó. Manga bufante. Olha só, as preguinhas aqui na frente. Um detalhe nas costas. Nossa, olha as costas dela. Todos nós temos do pé ao jeito e temos cores também. Ela é, qual o tecido? Essa é um vescolinho? Essa aqui é tipo freque. Deixa eu ver. Essa é pra ir pra milano. Sim, ai, que linda, gente. Que maravilhosa. Gente, olha, atenção aos detalhes. Olha as preguinhas. A textura muito boa. A textura, acabamento da peça. Tá? Olha, dá pra ver nas costuras aqui. Certo? O tamanho dela? Do P.L.G. Do P.L.G. Qualquer dúvida, procura no nosso Instagram também. Ah, é? No Instagram, gente. Siga o Instagram da Dubalo. Olha como ela é. É, linda. Né? E ela vai ter cores? Sim, todas tem cores. Estampadinha com fundo diferente, né? Diferente, ó. Todas tem cores pra amarrar com as costas, tá? Uhum. E super combina com o shortinho que vem atrás aí, né? Sim, combina com o shortinho que vem atrás aí, né? Um detalhe na frente, tá bom? Ó. Shortinho também. Diferente na sopa. Aqui, eu dico aqui na sopa, ó. Tudo alfaiataria. Forrado. Todos os shorts estão forrados, tá bom? Alfaiataria. Um de decoração bastante. E com boquinha. Botões dourados, tamanhos. Do P ao GG, tá bom? Tem cores também. Do P ao GG, cores. Como vocês podem ver, o acabamento dele. Ó os botões. Olha só como é passado esse bolso. Tá vendo o acabamento aqui, ó? Não esqueci. Vamos fazer com a sopa. Uhum. Agora nós temos esse... Bora mostrar o cropped. Outro cropped em Air Flow. Poliamida, tá? Poli F com poliamida. É, aquele tecido Air Flow que chama. Flow? Air Flow. Air Flow. Tecido Air Flow. Com detalhe na rama, tudo do P ao G, com cores, tá? Tem detalhe, estrutura. Ó. É, todas as peças... Deixa eu colocar aqui pra mim mostrar assim inteiro. Todas as peças estruturadas, vocês podem ver. O que quer dizer estruturado? É esse caimento que tem. Olha que perfeição. E os detalhes de acabamento em costuras. E tem outras cores também, né? Ah, olha gente, eu fui armando o conjunto. Na vitrine tá uma cor amarela, né? Aqui, o amarelinho. Aqui, o amarelinho tá com detalhe, ó. Temos bolsinho aqui, ó. Os bolsos é forrado também. Acabamento é forrado, olha só, gente. E esse acabamento também, olha, com essas bolinhas, né? Dá pra formar tudo junto, nós temos cores também. Gente, sigam do balo no Instagram. Sempre tem fotos com as modelos. Catálogo, peçam no telefone que eu tô mostrando aí. Na descrição do vídeo, no rodapé. Olha, ó. Aqui nós estamos trabalhando é linho, tá, gente? Uma ciganinha em linho. Ciganinha em linho. Nós estamos aqui no túnel, caidinho, ó. Tem cores dela, tudo do POG. Combina com esses shorts também, né? Combina com shorts também, nós temos shorts de linho. Nós estamos trabalhando também com linho, ó. É, com o linho e com o gordo e rosa ofertaria também. Isso, dá pra trabalhar bastante. Olha a cara, né? Isso, amiga. Com o linho. Obrigada, viu? Esse aqui é o short de linho, tá? Nós temos acabamento perfeito, ó. Nós temos detalhe, tem a cordinha em volta. Temos elástico nas costas, tá? Bolsinho, ó. E olha o acabamento. Deixa eu mostrar aqui. A fabricação própria, tá bom? Daí tem o nosso cabelo, a nossa vitrine, tá? Ó, show de bola. Moda Boutique, loja do balo, rua Miller, 321, atacado com estoque. Açainha, tá? Nós temos saiazinha também, ó. Passaradinho, forrada também, tá, galera? Olha aqui, ó. Forradinha. Ó, todos é forrado, ó. O dentro, tá? Tem um bolsinho na frente. Tem um cordãozinho aqui, tá? Ó. Acabamento perfeito, ó. Essa daqui. Aqui temos a blusa digital. Olha que coisa mais linda, a blusa digital. Estampa digital. É dos colinhos, essa, né? Lita crepe. Esse daqui é crepe, tá? É de mala digital. Estampa digital, maravilhosa. Vários modelos delas, sabe? Todos do tamanho. Do P ao GG. Tá certo. E olha aí, tá? Que alta de venda. A saia. Uau! Olha que coisa mais linda. Como essa, com poliamida. Com a textura. Nossa, gente. Olha isso. Olha o tecido. Olha a textura, tá? O tecido. Tem cores, Sivone. Eu tenho ela na branca e na cru. Branca e cru. Isso. Tem na branca e na cru. E todas forradas. Todas forradas, tá? Olha o detalhe dela. E temos essa daqui, ó. Que falta de venda também. Que é de bolinha. Um detalhe. Na frente, tá? Manga pétala, que eu chamo. É tulipa, né? É o nome. Eu falo pétala, porque parecem umas pétalas, assim, de flores. Tem cores delas, tá? Ela é feita digital. Olha a estampa. Com detalhinho na frente. Vai ter cores? Sim, nós temos cores. Fundo de outras cores. Fundo de outras cores. Do P ao GG. E esse short também, que tá alto de venda. Gente, olha isso. Olha a perfeição do caimento desses shorts. Alça e a farinha. Olha essa fivela. Fabricação própria. Esse tinto aqui é forrado, tá? A fivela forrada. Preguinha. Preguinha. Com bolso, tá? Uhum. Forrado por dentro também. Todos os nossos pés estão forrados. Forrado por dentro. Aham. Coloca aqui um pouquinho pra mim. Por favor. Esse daqui é forrado. Gente, que maravilhoso. Deixa eu mostrar ele atrás também. Pera aí. Segura aqui um pouquinho assim. Segura aqui. Ele é do que ao GG, tá? A estrutura dele, ó. Tá perfeito. Perfeito. Eu tô com cinco. Perde muito ao sujeito ainda, tá bom? Uhum. E agora nós temos o outro daqui, que é real, porque... Ah, esse eu mostrei. É mais lindo. Tá na vitrine, tá? Mostrei na vitrine. É um macaquinho. É um macaquinho que tem esse casaquinho por cima. Ah, ele é alcinha, né? Você pode usar ele tanto assim. Você pode usar ele tanto como você pode usar ele com o casaquinho. Com o casaquinho. Ele é... Olha a estrutura dele. Olha, eu coloco aqui um pouquinho, Ivone, por favor. Aqui dá pra mim mostrar direitinho. Olha aqui, ó. A estrutura dele, tá? O acabamento, tá? Uhum. O acabamento perfeito. Nós temos aqui as breguinhas, tá? E nós temos o casaquinho também. Ó, o casaquinho. Pra quem não quiser usar ele puro, só de alcinha. O casaquinho tem a golinha. Pode ver a golinha também, tá? É. Um comprimento perfeito, abotoadinho. Isso, coloca um pouquinho ali. Do pé ao jejum. E tem cores. E tem cores dele. Isso, tem cores dele, tá? Ó, tá vendo o tecido que é diferenciado? Olha, ó, o tecido, tá? Estrutura, o acabamento, tá? Próximo, Ivone. Vamos lá. Próximo. Agora nós só temos esse aqui que é alto de venda, tá? É linho também, tá? A moda agora é lima, tá? Cor lima. Cor lima, tá bom? Mas tem o tecido aqui. Do pé ao jejum. Essa bruta com detalhinho, ó. Tem um detalhe nas costas. Uma gotinha nas costas. E esse short super combina. Põe lá o shortinho aqui na arara pra eu mostrar direitinho. Olha, o shortinho. Ele é sarja? Isso. Sarja. Ele tem o botãozinho aqui na frente. Tem os detalhes. Ele tem um pouco de elastano, tá? Elastano. Deixa eu mostrar as costas dele. Um elástico nas costas. E tem o cores também. Do pé ao jejum. Tá. Bora pro próximo. Agora nós vamos ver o macacão de linho. Uau! Esse é de tirar o fôlego. Olha só esse macacão em linho. Todo forrado, tá? O detalhe na frente, ó. O botãozinho na frente. Forrado. O forro dele vem até aqui. Todos os macacões. O branco também tá na vitrine. Tá? Todos são forrados. Põe aqui pra mim mostrar a ilha inteira. Tem o macacão na frente também. Olha, maravilhoso, gente. Maravilhoso. Abotoadinho. Recorte embaixo do peito. Regulagem aqui, ó. Olha, regulagem atrás. Ele tem o bolso. Ele tem um doce. E são todos forrados. Tem um recorte forrado. E tem um recorte na perna, assim, pra alongar. Beleza. E tem cores. Tem branco. Tem várias cores. Tem várias cores. Em várias cores. Vamos para o próximo. Deixa eu pôr essa blusinha na frente. Olha que coisa mais linda. Vestido. Linho. Que lindo. Com as fivelas forradas. Com detalhes. Nossa, essas fivelas redondas. Olha os liper aí do lado. Essas fivelas redondas aqui na do balo tá linda, né? Olha o forro do vestido, gente. É todo só forrado com estrutura, ó. Com qualidade, fabricação própria. Nós estamos no estoque, tá? Uhum. Coloca ele aqui pra me mostrar o evazê dele. Estamos no estoque. Olha aí. E o zíper do lado. Zíper do lado. E todo com forrado. Olha como ele é evazê, maravilhoso. Vira o cabide e vai mostrar as costas, por favor, Ivone. Olha só. As costas. Olha só o acabamento, gente. Acabamento, a estrutura, a qualidade dele. Ó, pulou. Perfeito em qualidade. Próximo. É uma blusa, né? É cumpridona. É tipo uma capa. Aham. Então a capa que dá pra você usar tanto na calça. Entendeu? Certo. Você pode usar a calça. Esse daqui é a famosa lima, tá? Esse daqui é o tentacurro, mas já porque ele é lima. Você pode usar ele tanto em cima, como pode usar com sortinho ou calçadinho, tá? Tem botãozinho de massa da mesma cor, as elhas. Temos detalhe aqui nas laterais, ó. As costas. Alcinha regulável. E com vários detalhes. Poli esse ou com poli a mão. É. Airflow. Airflow. Próximo. Ah, esse vestidinho. Esse é da crepe, né? Esse vestido aqui, ele é digital, tá? Estampa digital. Estampa digital, tá? Nós temos ele do P ao GG, tá? Temos preguinha na frente, tá? Ó, temos isso na laterais. Forradinho. Ó, temos visto nas laterais. Atrás ele tem uma gota. Ó, forradinho. Agora coloca ele ali pra mim mostrar ele. Olha atrás, como que ele é, com uma gota, tá vendo? Nós temos detalhe aqui, ó. Isso. Com uma gota e... E o elástico. Vira ele de frente, por favor. E olha na frente. Do que ao GG que a gente tem em foros. Ok. Ok. Tem cores. Agora eu tenho esse daqui, que estão pedindo muito. E chadez. Olha aqui. Tem uma linda escritura de alcinha, tá? Deixa eu ver atrás. Ó, todos tem detalhes. Todos tem foros. Siga nosso Instagram, tá? O zíper aqui do lado. Coloca lá pra mim mostrar ele inteiro. Perfeito, tá? É esse daqui, ó. Né? É tricoline? Tricoline. Tricoline foi laçando. Tricoline foi laçando. Olha esse daqui, ó. Que lindo. Que lindo. Ele é linho, tá? Ele é... Linho. Linho. Tá? Não é comprido. É, quase até embaixo. Ele tem uma fenda aqui, ó. Linho. Tem uma fenda na frente, tá? Com a escritura, ó. Com o detalhe aqui. Com o zíper na foto. O zíper visível, tá? Aham. Com o detalhe. Coloca aqui. Maravilha. Foram sufer ao GGE, tá? Todos nós temos sufer ao GGE. Siga nosso Instagram, tá bom? Temos de ver na piscina e temos de reposição na loja. Uhum. É isso? Isso. Uhum. Ivone, muito obrigada pela apresentação. E a gente vai finalizar o vídeo, tá? Tchau, tchau. Vou finalizar o vídeo mostrando de novo. A vitrine. Essa vitrine maravilhosa aqui da loja do Balou. Beijos. Até o próximo.